Preparem o Rivotril, porque o Where is My Flowers está de volta à TV americana, é isso mesmo, depois de ser demitida de 90 dias para casar em plena pandemia, né? Larissa ganhou uma outra chance, dessa vez com o reality House of Villains, que lá no Fofoca Bureau of Investigation a gente está chamando de A Fazenda, né? Pois é, a proposta desse programa aí é reunir vilões de vários realities, por isso a semelhança, inclusive, com outros programas da TV fechada, né? E aí esperam que o circo pegue fogo. Na primeira temporada, a Anfisa chegou a participar, ela se saiu até muito bem, né? Acabou chegando na final, mas assim, o programa em si foi bem água de salsicha, né? Agora eles prepararam um elenco bem mais barraqueiro, só de ter Larissa você já imagina de que, né? Barraco vai ter. Para ser sincero também, depois da Anfisa, eu imaginei que a Larissa receberia uma proposta mais cedo ou mais tarde para participar desse programa aí. Vamos descobrir aqui todos os detalhes que a gente já tem em mãos. Mas antes de soltar a vinheta, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, siga a gente também lá no Instagram, arroba eptronewsoficial. Considere assinar o nosso clube de membros, que se chama, né, carinhosamente, FBI ou Fofoca Bureau of Investigation, aí você aí que escolhe qual que você vai chamar. É bem acessível, você ganha acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui no botão de Seja Membro ou no primeiro link que tem na descrição. O ano de 2020 foi um ano bem complicado para a vida de Larissa, né? A Bibi Perigosa de Las Vegas, ela já estava separada do Colt naquela altura e estava gravando também uma nova temporada do 90 Dias Felizes para Sempre com o Eric, né? Aliás, os dois, eles se mudaram naquele ano, eles saíram de Las Vegas, foram morar lá no Colorado, né? Só que, bem no dia da mudança, ela foi detida pela ICE, que é a polícia da imigração. E aí passou um susto também de ser deportada. Naquele dia, eles estavam gravando e, mesmo assim, o TLC resolveu demitir a brasileira porque ela tinha feito uma espécie de show, né, como Cam Girl, e aí mostrando o resultado da nova prótese dela de silicone. Cam Girl é tipo garota da câmera, né? Na época, ela lamentou muito nas redes sociais também. Quem foi a primeira a demonstrar apoio, inclusive, foi a Anfisa, né? Que disse que agora, sim, a vida dela ia decolar de verdade porque foi isso que acabou acontecendo com a própria Anfisa, né? Ela realmente se livrou do programa e, atualmente, ela está podra de rica, tem dois diplomas universitários e está vivendo bem longe dos dramas. Pois bem, corta para 2024 e a gente recebendo a notícia de que teria esse programa chamado House of Villains, né? Que significa a casa dos vilões. Desde a primeira vez que a gente viu, a gente achou também que era a cara da Larissa porque a proposta era ser, né, babado, confusão e gritaria. Tudo que ela sabe servir, assim, com maestria. Pois é, e não precisa se preocupar também com ela manchando a imagem do país, não, porque, assim, tem gringo para todo lado, né? Só tem estrangeiro aí, europeu, tem americano. Só gente completamente barraqueira, né? Que fazem tudo, assim, coisas até piores do que ela. Como eu falei, a primeira temporada, ela foi meio sem graça, para ser bem honesto. Não tiveram, assim, muitos nomes famosos, né? E ainda tem uma galera também que aparece lá meio que de surpresa, assim, no meio da temporada, né? Que também era meio desconhecido. Aqui no Brasil, ela passou no canal We Entertainment, que na Claro é o 520. Esse ano, o pessoal resolveu tirar o escorpião do bolso também e pagar um cachezinho mais alto para os barraqueiros, né? E barraqueiras famosos de verdade. Além da Larissa Where's My Flowers, outro nome muito conhecido que eu amo, é a Teresa Judith, de The Real Housewives of New Jersey, né? Essa aí, todo dia, ela tá na capa de alguma página de fofoca, porque ela arrumou algum barraco. É treta que não acaba mais. Temos ainda a Tiffany, né? Que é a New York, do Flavor of Love. O Safari, de Love & Hip Hop Atlanta. Wes Bergman, do The Challenge. A Jessie Goddard, do Big Brother. Richard Hatch, do Survivor. Kenny Mews, do RuPaul's Drag Race, né? Victoria Larson, do The Bachelor. E a Camilla Poinzer. Acho que é assim que se fala, Poinxer, sei lá, do Girls Club, né? Só pra constar que esse programa também não é igual o Big Brother, né? Ou outros que a gente conhece de confinamento. Ele não é ao vivo, ele já foi gravado há algum tempo também. A própria produção que escolhe os critérios ali pra poder eliminar os candidatos. O prêmio é de 200 mil dólares e eu acho que além disso ainda tem aí o cachê de participação. No trailer, os participantes falaram seus nomes e de quais realities eles são, né? E aí depois falam os bordões que deixaram eles famosos. E aí na parte da Larissa, ela não chega a falar o Where's My Flowers. Ela simplesmente pega o anel de noivado dela, joga lá num vaso, né? E dá a descarga. Outra referência ao programa é que ela tá usando também um vestido vermelho bem justinho. Que é bem parecido com aquele que ela usou no material promocional de uma das temporadas diferentes pra sempre. Ou foi na própria da sexta temporada do 90 Dias, não sei, não lembro. O apresentador também é o ator Joe McHale, que vocês devem se lembrar, da série Community, que tem na Netflix. Depois que a Larissa aparece, ela até comenta, né? Ai, você é minha favorita, vou deixar você ganhar. Pra mim, é um indicativo também que ela fez acontecer naquela casa. Aliás, tem muita disputa de ego também. Tem gente querendo ser a estrela, né? E só gente do barraco mesmo. Então assim, mistura completa. Outra coisa que podemos ver também é a Larissa deixando o sotaque mais acentuado, com certeza propositalmente pro vídeo, né? Mas vai ser engraçado aí ver ela discutindo, gritando. Até porque aí, minha filha, aí que o sotaque fica mais forte, né? A data de estreia ainda não foi revelada, mas tá marcado pra começar no outono americano. Que se não me falha a memória, é agora em abril. Se não já começou, tá pra começar. Enfim, aqui no Brasil, a primeira temporada estreou mais ou menos também com umas duas ou três semanas só, de atraso. Foi bem rápido. Então dá pra acompanhar por aqui. Se não me engano, passava na terça ou na quinta à noite, mas eu não sei ainda se vai manter esse horário. A gente enrolou pra ver a primeira temporada, né? Porque sim, realmente, né? Foi bem sem graça. Tem umas provas de força, de teste psicológico, assim. Mas ainda assim, foi meio blá, né? Essa temporada da Larissa a gente vai ver e comentar também lá no Clubinho, né? Fofoca, bro, ovo, investigation. Mas eu prometo fazer também alguns compilados com pelo menos os melhores momentos e trazer aqui, como a gente fez, né? Com o 90 Dias, a última chance também. Por sinal, já vazou um suposto elenco. Em breve, a gente vai fazer aqui um outro vídeo sobre a próxima temporada. A volta da Larissa pra TV não é exatamente uma surpresa, né? Ela já tinha demonstrado interesse também, até mesmo em voltar pra própria franquia do 90 Dias. Se eles quisessem, obviamente, né? Eu até lembro que houve uma dúvida sobre o visto dela e isso poderia ter sido um empecilho, né? Pra poder... pra ela conseguir outros trabalhos, principalmente na TV. Só que ela já deu a entender também que ela tinha conseguido regularizar toda essa documentação, né? Então, não sei. Por muito tempo ela ficou naquele limbo, né? Que é quando a pessoa, ela pede andamento no processo, mas o governo não dá o parecer, né? De que ela pode ficar lá, ou se vai ser deportada, enfim. Então, eu não sei nem se ela poderia ter um emprego nessa época aí, né? Um emprego formal durante esse status. Mas, como tem esse novo contrato, eu acredito que talvez ela já tenha conseguido se regularizar. Se não expulsaram até hoje, é porque eles aceitaram toda a papelada dos advogados até o momento, né? Então, a mulher já foi presa três vezes, cumpriu o serviço comunitário, mas não acharam que ainda assim ela fosse uma ameaça ao país. Então, é porque, né? Deve estar lá mesmo. Se fosse há alguns anos, ela até riria do fato de que o casamento do coach da Vanessa também foi pros ares, né? Outro assunto que eu também vou falar aqui em vídeo, mas ela ficou muito amiga deles aí de uns anos pra cá. Então, talvez ela até tenha se juntado com a Vanessa pra poder falar mal do coach. Até porque a Vanessa foi a pessoa, né? Quem acabou metendo um pé aí na relação. Não sei. Quem sabe agora também que ela vai voltar a ser comentada. O TLC não resolve chamar. A mulher de volta vai saber, né? Pois é. Você ficou com vontade de ver o programa? Você conhece algum dos outros barraqueiros que a gente citou por aqui? New York é maravilhosa. É essa daí, gente. Essa mulher é desequilibradíssima. Eu amo. Antes de sair, deixe seu like. Inscreva-se no canal pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Não esquece também de dar uma olhadinha lá no nosso clube de membros. Um beijo, um queijo e até a próxima.